Cerca de 70 agentes das forças de segurança participaram da operação Cidade Mais Segura. 16 pessoas foram presas durante a intervenção realizada em Manaus e em Iranduba. Além disso, drogas e armas também foram apreendidas, entre elas uma submetralhadora. Estamos combatendo com muita força, com muito vigor, com muito rigor, a criminalidade aqui no nosso estado do Amazonas. Não vamos deixar, não aceitamos, não vamos deixar impune nenhum criminoso. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa intenção. A ação iniciou por volta das 11 horas de ontem e teve a sua intensificação na manhã dessa quinta-feira, contando com a participação integralizada das forças de segurança aqui do estado do Amazonas. Barreiras, bases em pontos estratégicos da cidade e abordagem aos coletivos fizeram parte da ação. A nossa tropa também fará chamadas aleatórias para diversos transportes coletivos, Uber, para que parem ali e a gente vai entrar no ônibus e conversar com o passageiro, ver se ele está se sentindo seguro. Essa ação integralizada conta com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, ROCAM, Corpo de Bombeiros e agentes do DETRAN. A polícia ainda destaca que as denúncias anônimas, por meio dos telefones 181 e 190, ajudam a intensificar a operação. A polícia ainda destaca que as denúncias anônimas, por meio dos telefones 181 e 191 e 191.